O preço de algumas espécies ainda é impeditivo para a popularização do pescado. Para achar produtos mais em conta, vale aquele velho conselho, né? Bater perna e pesquisar preços. Olha aqui. A procura pelo pescado vem aumentando a cada dia em Goiás. Nesta época do ano, o número de pessoas atrás de peixe cresce bastante. Principalmente porque muita gente vem colocando pescado na dieta do dia a dia. Esse advogado, que tem como hobby a culinária, diz que o peixe começou a fazer parte da dieta há um bom tempo. Mas sabe que ainda falta muito para o brasileiro entrar na lista de grandes consumidores de pescado. Em datas especiais, dia a dia, nós ainda estamos com o costume do brasileiro ainda, né? Da carne, da carne vermelha. O gerente dessa peixaria no Jardim Atlântico diz que percebeu que o goiano vem consumindo mais peixe nos últimos anos. Segundo ele, por causa da alta procura, a loja já se preparou para as próximas semanas, onde o volume de venda aumenta. O fornecimento diminui por causa da grande procura, né? E a gente já está se preparando há uns 30 dias, 60 dias atrás, a gente já está se preparando para esse momento. Deixar faltar. Para não deixar faltar, porque todo mundo vem atrás do pescado. Emere trabalha nessa peixaria no Jardim Guanabara, em Goiânia. Ela conta que a loja se prepara bastante para essa época do ano. Em questões de entrega, colaboradores aumentam, assim, a nossa produção é uma loucura. E para quem busca o pescado como opção de uma alimentação mais saudável, tem peixe para todos os bolsos. Para orientar o consumidor sobre os preços, principalmente essa época do ano, o Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços de pescados. A pesquisa foi feita em peixarias e supermercados. E foram visitados 16 estabelecimentos aqui na capital no mês de fevereiro. O levantamento está disponível no site do Procon Goiás e mostra a variação de preços em 39 itens diferentes. Nos supermercados visitados pelo Procon, a maior variação de preço foi de 330% no preço do quilo do bacalhau Santer, que pode ser encontrado de R$ 39,90 a R$ 150,90 o quilo. Outro item com uma grande variação no preço foi o camarão sete barbas, que foi encontrado de R$ 49,90 o quilo em alguns lugares e o mesmo produto de R$ 134,90 o quilo em outros estabelecimentos. O tucunaré também é um item bastante procurado para o preparo de diversos pratos. Na pesquisa do Procon Goiás, o preço desse peixe variou de R$ 29,00 a quase R$ 40,00 o quilo. O único que teve uma queda significativa no preço foi o pintado, que no ano passado era vendido a R$ 31,40 o quilo. Já esse ano, a pesquisa do Procon Goiás mostrou que o pintado está sendo vendido em média a R$ 21,90 o quilo em alguns locais, uma redução de mais de 20% no preço. Essa pesquisa do Procon Goiás só mostrou aquilo que a minha mãe e a sua já ensinou várias vezes. Para tentar economizar, o importante mesmo é bater perna e ir atrás do menor preço. Até porque, para economizar no bolso, na hora de comprar o pescado, andar é o menor dos problemas. Emri disse que diante de tantas variações, a melhor estratégia para atrair o cliente é investir em promoções. Toda semana a gente passa até a preço de custo, para justamente chamar o cliente para a loja, para aproveitar e levar outras coisas, sempre tem promoção diariamente.